Acesse o site www.mesmerism.info www.mesmerism.info Acesse o site www.mesmerism.info Acesse o site www.mesmerism.info Acesse o site www.mesmerism.info Atenção Olho pro casal da mesa ao lado Acesse o site www.mesmerism.info 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 De novo em tudo pra mim Meu amor querendo sonhar tu Olhando por você Vamos lá, Rubi! Ligada, gente! Vamos fazer! Você chega com os amigos Vai sentir porque me agrada Faz de tudo pra chamar minha atenção Atenção Passa a mão pelo cabelo E me olha a pele esmelho Faz de tudo pra chamar minha atenção Atenção Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados E eu querendo te dizer Muito pra que eu me deixo E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procura ser mais uma vez E não posso me fornecer 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 Amém. Obrigada, gente! É você!